Boa noite, Letícia. Boa noite aos assinantes. Olha aí, é pouca gente que estava apostando que a Croácia chegaria à grande final da Copa da Rússia. Os croatas eliminaram os ingleses, tido como os inventores do futebol, vencendo na prorrogação por 2 a 1. E a Inglaterra saiu na frente, mas já no segundo tempo, a Croácia empatou, pressionou e quase marcou outra vez, em pelo menos 3 outras oportunidades. Mas o jogo terminou 1 a 1 no tempo regulamentar. Na prorrogação, a partida já ia para os pênaltis quando os croatas marcaram o segundo gol. A grande final será domingo, reunindo Croácia e França. Quem levará o Canelo? Façam as suas aportes. E por aqui o Roxinho garantiu permanência na Copa Rio deste ano, ao empatar com 7 de abril em 1 a 1, na chuvosa tarde de ontem. Foi lá no Parque Leopoldina, no Ângelo de Carvalho. Alex André, de cabeça, marcou primeiro para os visitantes e Dioguinho, de pênalti, empatou para a equipe da casa. Agora o Campos volta a campo domingo, lá mesmo, em Ângelo de Carvalho, para enfrentar o Nova Cidade pelo estadual da Série B2. No Goitacais, que estreia no dia 8 de agosto, na Copa Rio, está sendo aguardada para hoje a chegada do meia Juninho, que disputou o Paulistão pelo Linense de São Paulo. Os camaroneses estão sendo aguardados também na Rua do Gás até o final deste mês, sendo dois atacantes e um meia de contenção. Os jogadores estão, com as suas documentações ainda, sendo tratadas lá na Embaixada da República dos Camarões no Brasil. O americano joga sábado, depois de amanhã, aqui em Campos, com o Carapê Bus pela Série B1 do Carioca. Os ingressos já podem ser encontrados na loja do clube, no centro de Campos. Eu vou ficando por aqui, Letícia, o Brasileirão recomeça o dia 18, já sei, você continua dizendo. Segue o líder. Tchau.